Outra consolidação aqui embaixo, ó, que nós demonstramos já várias vezes, né? Segurou aqui, tá testando várias vezes esse fundo, né? Aqui, ó, tem teste de fundo aqui, né? E tá segurando e a tendência é de queda, tá vendo? O candle tá abaixo da média de 27 de 9, média de 27 de 9 viradas pra baixo, né? MECD vendedor, tá vendo? A média móvel de 200 também virada pra baixo, é claramente uma linha de tendência de queda, né? O volume caiu muito, tá, meus amigos? E o JJ ainda que está com o PVT colado aqui, ó, na média móvel de 50 e CCI 50 também colado aqui na menos 100, ó. Tá vendo? Ele chegou a ameaçar a formação desse OCOI, porém não completou. Aqui no segundo ombro, né, invertido, não foi, tá? Não foi. Apesar que temos essa área aqui de teste, né? Que tá aí, tá brigando, né? Como falamos... Que tá aí, tá com foες! Obrigado.